Flores eu deixei em sua porta Brincos e colares lhe dei O seu perfume tem cheiro de rosas Ó cigana formosa, diga quem é você? E o seu perfume tem cheiro de rosas Ó cigana formosa, diga quem é você? Põe, abre a roda, deixa ela dançar É a cigana da praia e o seu nome é Marimar Põe, abre a roda, deixa ela dançar É a cigana da praia e o seu nome é Marimar Flores eu deixei em sua porta Brincos e colares lhe dei O seu perfume tem cheiro de rosas Ó cigana formosa, diga quem é você? E o seu perfume tem cheiro de rosas Ó cigana formosa, diga quem é você? Põe, abre a roda, deixa ela dançar É a cigana da praia e o seu nome é Marimar Põe, abre a roda